Usando as novas tecnologias e as mídias sociais como principais ferramentas, diversos grupos uniram suas vozes para buscar maior espaço, articulando mídia e ativismo. Esse fenômeno, que é global, tem como seus principais exemplos o Mídia Ninja. Eu acho bacana a gente começar pelo nome, porque o mídia e ativismo já fazem uma referência fundamental para esse campo. Ou seja, é a ideia da comunicação, da informação, que ela não tem um fim em si mesmo, informar, produção de conhecimento, mas é uma ação. Ou seja, é uma informação, uma comunicação que produz incidência social, incidência territorial, ou seja, que ela produz uma ação. Então, eu acho que isso é super importante, que a gente saia daquela ideia de uma produção de comunicação, ou seja, ou imparcial, ou neutro. Ou seja, comunicação tem incidência na vida da gente. Então, é muito bacana que o mídia e ativismo, ele vem trazer essa perspectiva. Ou seja, assumir a parcialidade da produção de mídia, de informação e de comunicação. A Mídia Ninja, ela surge de uma outra rede chamada Fora do Eixo, que começa em pequenas cidades brasileiras, por pessoas que queriam sair da invisibilidade, que queriam tirar a cultura dessas pequenas cidades da invisibilidade. A gente organiza um grande circuito de música e audiovisual e começa a organizar festivais em todo o país. Em determinado momento, a gente vê que um circuito cultural somente não bastava, que a gente tinha que lutar, sabe, que se transformar num movimento social da cultura. E quando a gente se transforma num movimento ativista, a gente percebe que era importante a gente lançar uma ferramenta de difusão e de comunicação, não só do que a gente estava fazendo, mas das lutas que a gente está travando. O mídia e ativismo permite que as pessoas falem em primeira pessoa, sabe, que as pessoas manuseiem as suas próprias ferramentas e contem as suas próprias histórias. E quanto mais essas pessoas juntam outras pessoas, mais a qualidade dessas histórias aumenta. Aqui é Gília Cronenberg, da Nave Coletiva, nova sede do Mídia Ninja em São Paulo, para o TJFRJ.